Beleza, já tem aqui o vídeo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês Um vlog, sim, cara, um vlog, então já vai deixar aquele like, que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Então, se você já deixou aquele like, comenta a hashtag like, se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E se você curte os irmãos Neto, que é o tema do nosso vídeo, comenta a hashtag falso Neto Mas a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, vamos fazer uma batalha Se você gosta mais do Felipe Neto, comenta a hashtag coruja, tá? Se você gosta mais do Lucas Neto, comenta a hashtag foca, fechou? Então, todo mundo comentando agora, mano, e se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, que é muito importante Vamos chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível, fechou? E galera, segue o meu Instagram, que tá aqui na tela, e tá na descrição junto com o meu Twitter Que é muito importante também se seguirem lá, pra ficar por dentro de tudo, dos bastidores aí do canal, por dentro da minha vida Porque, mano, eu tô gostando de muitas coisas lá, então vai lá, que é importante, fechou? Bom, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo muito da hora, por quê? Porque hoje a gente vai ver fotos dos irmãos Neto, antigo, tipo, fotos do passado deles Tipo assim, quando eles eram mais novos, tá? Então, deixa o like aí, o Felipe Neto já fez um quadro assim no canal dele, que ele vê pessoas aqui no passado e tal Então, eu tomei a ideia de fazer, tipo, ele e o irmão no passado agora Só que a gente vê no futuro, eles no passado e eu acho que eu buguei vocês, mas beleza? Mas bom, galera, vamos lá, vamos reagir aqui aos irmãos Neto, mano, se embora, fechou? Bora lá, ó, primeira foto, mano, eu coloquei aqui, ó, irmãos Neto, fotos antigas, mano Só bora, tá ligado? Primeira foto aqui é o Lucas Neto, mano, tipo, ele era muito mais gordo, mano Tipo, isso é um pouco tempo atrás, real, mano Porque, tipo, o Felipe Neto tá com o cabelo azul Eu não lembro como é que o Felipe Neto tem o cabelo azul Mas, ele tá com o cabelo, tipo, azul ainda Então, tem pouco tempo isso aí, foi quando ele começou a pegar os milhões de inscritos aí dele, né? Aqui, ó, mano, esse é o Lucas Neto, é sério isso? Não, não é, não, isso aqui é outra pessoa, não é o Lucas Neto, não, real Tá, deixa eu ver outra foto, se a gente encontrar aqui Aqui tem eles, criança, caraca, ó, o Felipe Neto parece com, real Quando eu era menor, o meu cabelo, ele tinha o Felipe Neto, tipo, eu era muito parecido com o Felipe Neto Eu tô avaliando, percebendo agora E o Lucas Neto, tipo, ele era pequeno e baixinho e gordinho e meio careca Triste Tá, ali a mesma foto Nossa, olha a diferença deles hoje, tipo, do Lucas Neto O Lucas Neto, ele é parecido com quando ele era criança, tipo, ele mudou muito do rosto, tá ligado? Mas, beleza, tá, vamos... Olha! Isso daqui, mano O Felipe Neto com o cabelo preto, que é uma raridade E o Lucas Neto, ele tava mais gordo Tipo, ele não tá tão gordo agora Mas, antes, ele... Olha isso, mano Jesus, é louco, filho Caraca, beleza Aqui é outra foto Com o Felipe Neto de cabelo mais rosto e tal Isso daqui foi quando eles lançaram Acho que a casa lá do... É, realmente O Lucas Neto bate recorde e tal Tá, deixa eu ver Vamos procurar outra foto aqui Se a gente encontra Olha isso, velho Mano, real, o Lucas com o cabelo preto E, tipo, eu acho que o cabelo não tá preto Mas o cabelo dele tá... Tá assim, ó Por aí, tá... Tá mais ou menos que loiro Eu acho o cabelo dele Mano... Tá, olha isso, velho Tá, tem bagulho de treta aqui deles Meu Deus do céu Lucas Neto e Felipe Neto botaram Só tem treta deles, né? Beleza Tá, deixa eu ver se a gente encontra mais fotos Olha isso aqui, mano O Lucas Neto, na época que ele fazia o vídeo Do canal Hater Sincero Que ele botava bomba em todo o YouTube, mano Que, mano, falava de tudo, tá ligado? Enquanto o canal dele não era tipo canal pra crianças e tal É dessa época que eu lembro desse ícone Que eu vi alguns vídeos Olha isso, velho Caraca, velho Mano do céu, tá? De vez em que a gente encontra mais aqui Se tem vibe de treta, mano Meu Deus do céu Treta News, treta News Não tem treta, não sei Tá, velho É pior que, tipo assim Você coloca fotos antigas Às vezes aparecem só E outros youtubers também, tá? Deixa eu pesquisar aqui Felipe Neto Criança Vou colocar É, criança Criança O cara não tá na mente Eu escrevi Ah, quero Mano É sério que ele já viu Acho que não é não, mano Real Não Não é Não é Mas aqueles dois crianças Esse aqui é o Felipe Neto É o Felipe Neto Mano, real Às vezes eu tenho medo do Google Porque você coloca, tipo, Maradona Parece Pelé, tá ligado? Mas beleza Tá, gente Se não for ele, desculpa Tá, porque Meu Deus do céu Pense que ele Apareceu foi Tá ligado? Mano do céu Olha isso, velho Felipe Neto Acho que no início da carreira dele Tipo, uau Olha Essa foto Que do céu Meu Deus do céu O bagulho é mais antigo Olha quando ele usava aquele óculos pretinho O cabelo dele Tipo, uau Mano O Felipe Neto é muito estranho Ele é uma louca Mano, realmente Ele mudou, gente Olha isso Pra isso É, Felipe Neto O tempo te ajudou, tá, cara As coisas do cabelo também te ajudou Então Foi bom tempo pra você E agora, mano Vamos ver o que o exército cria Mano Essa é antiga, gente Olha isso Ué Mas Felipe Neto tem tatuagem Mas não foi a primeira tatuagem Que ele fez Eu acho que em um vídeo Sabe, né O Felipe Neto tem tatuagem no braço Mas beleza Eu não sei Sei lá Pode ser montagem também, né, gente Tá Mano Não Isso é loucaçando Olha a frente Tipo, uau Tá Louca já tinha Fotos dele de criança Acho que não tem não, mano Tem mais Com criança, tá ligado Meu Deus do céu Tá Mas a gente já tinha visto lá no início Logo umas fotos dele de criança E tal Olha isso aqui, mano O cara desse trânsito Meu velho também O tempo ajudou ele também, tá, gente Meu Deus do céu Cê é louco Olha isso, velho Caraca, mano Olha o Felipe Neto Meu Deus do céu Mas, mano, esse foi o meu vídeo Tá, mano Cê é louco, velho Eles mudaram bastante Ao decorrer do tempo Aí, mano Espero que vocês tenham gostado Esse tipo de vídeo Comenta pra aí se vocês querem Que eu quero ver os próximos vídeos Aí vocês curtem aí Não sei Tá E aí, galera Deixa o like se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Se você não se inscreveu ainda Ativa o sininho Se você não ativou ainda E aí, galera Segue lá no meu Instagram Que é muito importante No meu Twitter também E aí, galera Valeu Falhou E aí Fui